A palavra dos filhos diz que ele habita no meio dos louvores. Os anjos do Senhor estão caminhando no nosso meio. Há coisas acontecendo aqui e há coisas espirituais acontecendo aqui. Às vezes nós precisamos ver com os nossos olhos para crer que o Senhor está operando. Mas isso não é fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Que você possa nessa hora que você está sendo ministrado por esse louvor, compreender que os anjos do Senhor estão trabalhando a nosso amor. Eles estão indo em todas as nossas demandas, em todas as nossas angústias. Em todas as nossas necessidades, o Senhor está liberando e restituindo. Porque nós estamos entrando no ato. Nós estamos vivendo no tempo da graça, no favor e na alegria do Senhor. E Ele há de trazer à tona toda boa obra a nosso respeito. Porque a palavra do Senhor diz que Ele tira do oculto. Ele faz milagre. Ele tem portas abertas diante de nós. O Senhor é poderoso para destruir as fortalezas de ferro e de bronze. Enquanto os homens destroem às vezes as fortalezas de madeira, às vezes a gente se encanta quando vê um prédio caindo, um muro caindo. O Senhor tem poder para destruir pedreiras, para fazer coisas tremendas verem por terra. E que hoje o Senhor possa liberar essa palavra de restituição sobre a tua vida em nome de Jesus. Louve ao Senhor com todo o seu fôlego. Não importa se você está afinado hoje. Mas louve com o teu espírito e louve também com a tua boca. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Os anos que foram embora Os sonhos que se perdeu Que era a festa e agora É o tudo que já morreu Tu podes pensar que este é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se no chão Aleluia! O amor O vado seja o nome de Jesus Quero de volta ao que é meu Salve ao Senhor E põe o meu azeite e minha dor Restitui Leva minhas águas tranquilas Pede ao Senhor A boca na tua vida E eu me enxergo E eu me enxergo E eu me enxergo Na tua coragem Na tua vontade de ver E eu me enxergo Oh! Aleluia! Não poderá se comparar Aquilo que o Senhor Aleluia! Tem preparado Deus Tem preparado ao que falar Que é porque o poder de o calmo Aleluia! Oh! Jesus ressuscita Paz Oh! Senhor Restitui Espírito Santo Traz sobre nós Senhor A missão do primeiro Rio Deus Sara Jesus Oi Senhor Muda a nossa vida Jesus Restitui Restitui Senhor Leva minhas águas Aleluia! Aleluia! Amém Senhor! Aleluia! Gera minha alma Deus Oh! Restitui Santo Aleluia! Glória Santíssima Obrigada Jesus Por esse tempo Senhor Na tua presença Senhor Obrigada Deus Porque a tua graça O teu favor Senhor Tem mudado a nossa história Todos os dias Deus Porque o Senhor Está no nosso meio Nossa fonte É Deus Nós não andamos por vistas Mas nós andamos por fé Nós confiamos em alguém maior Nós confiamos em alguém Muito mais poderoso Do que o nosso braço A palavra do Senhor Diz Bendito Varão Cuja confiança Depositada no Senhor Dos exércitos Muitos são os que confiam Em carros Em cavalos Mas bendito Deus Não há uma presa Não há uma presa Aprisionada Não há uma presa Na tristeza Na depressão Na dor Na angústia Na traição Na mágoa Essa alma não vive Deus tem vida nova Para nós Deus tem tempo novo O Senhor O Senhor tem uma opção Está aqui agora Para sentar um pouquinho Você não precisa fazer esforço Nem de ficar em pé Para adorar a Deus Nós vamos assistir E ouvir E fechar-nos os olhos E entender um pouco Da graça de Deus Através de si Com a lama As ruas Não foi por esforço Tudo que eu faça Não vai apagar Seu favor Não por minha força Mas pelo poder Está em ti Me libertou Graça que me basta Preço que eu pago Sangue derramado Hoje eu sei quem sou Minha vida entrego Tudo que eu mais quero É te amar É te amar Mais e mais Eu não merecia A sua graça A sua graça Me alcançou Não foi por esforço Entender Ao seu amor Tudo que eu faça Não vai apagar Seu favor Não por minha força Não por minha força Mas pelo poder Que está em ti Me libertou Graça que me basta Preço que foi pago Preço que foi pago Sangue derramado Hoje eu sei quem sou Minha vida entrego Tudo que eu mais quero É te amar 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 Peça que me basta Preço que foi pago Preço que foi pago Sangue derramado Sangue derramado Amado Deus Amado Deus Hoje eu sei quem sou Jesus A razão da minha vida Jesus És aquele que cura Jesus Onde acima de todo o nome Jesus Nós amamos esse nome Jesus Chamamos o teu nome Jesus Seja bem vindo Espírito de Deus A este lugar Seja bem vindo Espírito de Deus Seja bem vindo Pode curar Pode transformar Deus Preenche os mundos Espaços vazios Restaura a nossa vida Deus Restaura a nossa sorte Deus A tua palavra diz Pede ao Pai Em nome do Filho Eu vos darei Oh, nós damos ao Pai Aquele que pode fazer Infinitamente mais Oh, conhece-lhes Nossa vida Deus Nossa vida Deus Nós vivemos numa sociedade que O tempo inteiro a liderança Ela está Sendo Evidenciada As pessoas estão sempre Quem é o líder daqui? Quem manda aqui? Quem coordena aqui? Todo lugar que você chega É comum Desde Acho que Da época em que a sociedade Se organizava em tribos Já com os índios Sempre Tem um líder Você já Na formiga No formigueiro Você já observa Quem é que está liderando No meio dos irmãos Dentro de casa Existem tantas discussões Quem é o líder Quem é que manda Quem tem mais autoridade A gente conhece a história de Davi Que tinha tantos irmãos Que eram os preteridos Para ser o rei Estavam em condições físicas Mais apropriadas E Deus escolheu Davi A mesma coisa com José Então a gente tem muitas histórias Na própria Bíblia Que coloca a liderança em discussão E aqui no livro de Isaías Tem uma passagem A partir do versículo 15 Que fala um pouco Sobre A tristeza de Deus Em relação a um líder E a posição que Deus toma Que é de trocar um Coração arrogante Por alguém Que é dependente dele Isaías 22 A partir do versículo 15 Capítulo 22 Versículo 15 Então vamos ler Assim diz o Senhor O Senhor Deus dos Exércitos Anda Vai ter com esse administrador Concebna O mordomo E pergunta-lhe Que é que tens aqui? Ou que é que tens tu aqui? Para que abrisses aqui uma sepultura Lavrando em lugar alto a tua sepultura Cinzelando na rocha a tua própria morada Eis que como homem forte O Senhor te arrojará violentamente Agarrar-te-á com firmeza Enrolar-te-á no invólucro E te fará rolar como uma bola Para a terra espaçosa Ali morrerás E ali acabarão os carros da tua glória Ó tu vergonha da casa do Senhor Eu te lançarei fora do teu posto E serás derribado da tua posição E no 20 está escrito assim Naquele dia chamarei o meu servo Eliakim Filho de Ilquias Vestiloei da tua túnica Singeloei com a tua faixa E lhe entregarei nas mãos do teu poder E lhe entregarei nas mãos o teu poder E ele será como pai para os moradores de Jerusalém E para a casa de Judá Porém sobre ele o seu ombro Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi Ele abrirá e ninguém fechará Fechará e ninguém abrirá Fincaloei com estaca em lugar firme E ele será como um trono de honra Para a casa de seu pai Vamos explicar um pouquinho essa palavra O profeta né Eliakim Um líder Ele é exaltado Enquanto Sébna É degradado por Deus Eliakim significa Os que esperam inteiramente em Deus Os que dependem inteiramente de Deus E que tem outros dependendo dele Então Deus O Senhor dos exércitos Ele não aceita uma liderança arrogante Uma liderança prepotente Quando Sébna já tinha achado Que seria líder Que iria reinar por toda a vida Que já tinha inclusive mandado Construir uma sepultura em cima da rocha Ele procurou um lugar alto na cidade Mandou construir a sua sepultura Porque ele achou que reinaria naquele posto Para o resto da vida Que ninguém poderia tirá-lo dali Então que ele tinha o poder Que ele tinha o domínio Era ele que decidia Era ele que dava as ordens Imagina a arrogância desse homem Ele consegue preparar Até onde ele vai permanecer Depois de morto Porque aquilo ali pertence a ele E essa arrogância Essa prepotência Esse autodomínio Desagrada a Deus E Deus manda o profeta Isaías Avisar a ele Que ele vai ser arrojado Para um lugar espaçoso Que ele vai ser com a mesma arrogância Com que ele achou Que permaneceria ali para sempre Que Deus tinha Que permanecer com ele Naquele espaço de liderança Naquela região Do mesmo jeito que ele Foi prepotente a esse ponto Deus que é um homem forte A Bíblia diz aqui O Senhor homem forte Vai tirá-lo de lá E Deus levanta quem? Levanta o dependente dele Que aos olhos do mundo Você imagina alguém Que depende de Deus Com certeza aos olhos do mundo É alguém fraco É alguém pequeno É alguém que não tem Respaldo no banco Para pegar empréstimo Para pegar financiamento É alguém que não tem Muitos relacionamentos É alguém que não tem Patrimônio É alguém que não tem Riquezas e honras Ele depende exclusivamente de Deus E ele aqui Além de depender de Deus Ainda tem outros Dependendo dele Ele é a esperança De muitos E ele Se 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 acomoda E se coloca Na brecha Na dependência Somente de Deus Então Quantos ele aqui Não existe hoje? Nesse momento Que a gente está vivendo Ainda no nosso país Onde as pessoas Por mais que elas Busquem esperança Em alguma coisa Que elas busquem esperança No governo Que elas busquem esperança Nos projetos sociais Que elas busquem esperança Numa faculdade Enfim Nenhuma instituição humana Pode significar esperança Para o homem dessa sociedade A sociedade vive hoje Um tempo em que Ou nós nos apegamos a Deus Ou nós nos tornamos Eliakins Ou nós somos como esse homem Que temos uma dependência Absoluta do Senhor E temos outros Dependendo de nós Da nossa provisão Do dinheiro que passa Pela nossa mão Da nossa força de trabalho Dependem os nossos filhos Dependem as vezes Pessoas As vezes você está aí Agora Empresário Está pensando Poxa no fim do mês Eu tenho uma folha De pagamento para pagar Eu não tenho Em quem esperar O mundo está cada vez mais difícil Eu preciso de estratégias Eu preciso de alternativa Eu preciso de algo novo De uma nova visão De uma ideia De algo que venha Frutificar nesse tempo Nessa sociedade Você precisa se tornar Um Eliakim Você precisa Ser dependente 100% do Senhor Porque o que foi Que Deus fez Deus Tirou o arrogante Tirou o prepotente Tirou aquele que achava Que ia reinar Para o resto da vida Já estou aqui Quem manda aqui sou eu Eu é que respondo Eu que sou poderoso Eu é que faço Se eu não assinar Não tem Se eu não fizer Não faz E o Senhor Trocou A arrogância A prepotência Pela dependência Deus se agrada De Eliakins Deus quer que nós Sejamos como esse homem Que sejamos 100% Dependentes dele Que não tenhamos O nosso coração Esperando Em nada Que não seja No Senhor E olha que coisa linda Naquele dia Chamarei o meu servo Eliakim Filho de Uquias Olha que Deus Conhece teu pai Ele sabe A tua origem É uma coisa incrível As vezes a gente Conversa com as pessoas As pessoas costumam julgar A nossa vida Pelaquele instante Que elas não conhecem ali Não fui com a cara De fulano Não gostei de meu E as pessoas não conseguem As vezes Ou as vezes Vem a gente Numa posição Você mesmo que está Assistindo em casa E as pessoas acham assim Ah fulano chegou ali Porque fez isso Porque fez aquilo Sempre encontrando Alguma justificativa Mas não consegue te dar Honra Deus não é assim Deus nos honra Ele olha pra nós E fala Vem cá Alan Filho de Reinaldo 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 Ele coloca sobre os nossos filhos Mas aquilo que a gente faz de bom Ele coloca sobre os nossos filhos Como Deus é mais que justo né Ele é bondoso Ele é gracioso Porque aquilo que você faz de bom O teu filho vai perpetuar Porque está escrito na Bíblia Que se os pais comerem uvas verdes É a boca deles que vão se embotar Então você é livre do teu pecado E é livre do pecado do teu pai Da tua mãe Você não tem herança de maldição O Senhor chama você pelo nome Se você tem alguma herança É a herança benéfica É aquilo que a tua família fez de bom É aquilo que Ah Patrícia minha família Não fez nada de bom Então esquece Porque você não tem essa herança Sobre você Jesus te chama filho E ele te chama pelo teu nome Olha que coisa incrível Olha o que ele diz Vestiloei da tua túnica Ele vai pegar aquilo Que está na mão do arrogante Aquilo que está na mão do propotente Ele vai vestir Ele vai entregar ao dependente Porque a palavra do Senhor diz Que ao ímpio Ao injusto Deus dá trabalho Para prosperar o justo Nós que somos do Senhor Nós que vivemos debaixo Desta palavra Nós vamos colher Até onde não plantamos Essa é uma palavra Muito poderosa Porque tem pessoas Plantando sem colher A pessoa faz aquele plantio Prepara a terra Planta A chuva não vem Perde tudo Mas o justo Aquele que confia Aquele que entra Na dimensão espiritual Ele vai colher até onde não plantou Porque Deus é bom E aí tem gente que acha injusto Mas como que eu posso achar injusto A bondade de Deus Ele quer ser bom Ele é bom Deus mostrando que o nosso esforço Deus mostrando que a nossa vontade De trabalhar A nossa força A nossa coragem Ela é só um benefício que Deus nos dá É só um benefício Porque Ele nos faz valente Ele nos faz corajosos Ele não nos deu Espírito de preguiça Mas nada disso Supera o poder da graça dEle Do favor dEle Da misericórdia dEle Nós estamos em Cristo E só de eu ter força Para trabalhar Já é graça de Deus Quantas pessoas Não tem força nem Para levantar do lugar Só de eu olhar Com expectativa Para o dia de amanhã Já é favor de Deus Então olha O que ele diz Sobre Eliakim Olha que coisa tremenda Singiloei com a tua faixa E lhe entregarei nas mãos O teu poder E ele será como um pai Para os moradores de Jerusalém E para a casa de Judá Porém sobre o seu ombro A chave da casa de Davi Ele abrirá E ninguém fechará Fechará E ninguém abrirá Você tem consciência Do poder que você passa a possuir Quando você se torna um Eliakim Quando você passa a ser dependente de Deus Ele está dizendo que ele vai colocar as chaves nas nossas mãos E nós vamos abrir aquilo que ninguém fecha E vamos fechar aquilo que ninguém abre Então se Deus está na tua vida Se você verdadeiramente confessa com os teus lábios E com as tuas atitudes Que o Senhor é o teu pastor Nada vai lhe faltar Porque muitas pessoas falam Ah Deus é comigo Deus me abençoe Deus te abençoe Mas não pratica a fé Não estou convidando ninguém A ser crente Evangélico Góspel Mas a ser praticante da fé viva A ser igreja de Cristo por onde for Porque quando eu me santifico Quando eu abro mão do pecado Quando eu resolvo ter uma vida santa Às vezes falar disso As pessoas pensam Será que é possível ter uma vida santa? Será que é possível ter uma vida separada? Como que eu posso estar no mundo E ter uma vida separada do mundo? A palavra do Senhor diz que Ele não quer Que nós nos separemos do mundo Nós estamos no mundo Para conviver com esse mundo Mas para ser luz no mundo E sal da terra Não é para a gente não falar com ninguém mais Eu não falo com ninguém Eu só falo com crente Eu só vou para a igreja Não é isso Nós estamos numa sociedade múltipla Numa sociedade diversificada Onde existem pessoas de todos os tipos De todas as raças Com todos os conceitos Mas há princípios Há uma legalidade Eu preciso ter os princípios de Deus Eu preciso crer nessa palavra Eu preciso me tornar dependente do Senhor Eu preciso ser um Eliakim Então quando eu dependo de Deus Quando eu coloco a minha vida no altar Quando eu entrego para o Senhor Não o meu melhor Mas eu mesma Porque as vezes a gente vai na igreja A gente até dá a melhor oferta A gente veste a melhor roupa Nós procuramos ser bons Humanamente falando Dar carona Ajuda as pessoas Mas e a nossa alma E o profundo E a confiança plena em Deus E o servir o Senhor de todo o coração Então quando nós nos tornamos um Eliakim E quando nós sabemos que depender de Deus É o caminho para a minha vitória E para a vitória daqueles que estão ao meu redor Quando eu coloco a minha fé no Senhor E sei que verdadeiramente Ele é comigo A palavra do Senhor diz que Ele foi, mas nos deixou o Espírito Santo Até a consumação dos séculos Então você nunca vai estar sozinho Deus Ele teve esse cuidado De saber que nós não poderíamos estar aqui Sem a companhia do Espírito Santo Então essa companhia constante Que alimenta, que fortalece E olha o que Ele termina dizendo Olha que coisa Fica Loei como uma estaca em lugar firme E Ele será como um trono de honra para a casa de seu Pai Imagina que Deus te fincou num lugar Como terra firme Como uma estaca firme Pode vir o vento que for Você está firme ali Olha que palavra É porque as vezes a gente lê algo no livro de Isaías Está no Velho Testamento E a gente pensa assim Ah, isso não tem mais nada a ver comigo Isso já aconteceu A Bíblia é o livro mais atual do mundo Ela se renova A palavra do Senhor vai se renovando Cientistas políticos, econômicos Cientistas da biologia, da ciência, da matemática Todas as pessoas no mundo Elas se inspiram Elas fazem um paralelo com a Bíblia Nós não podemos deixar de falar Das nações que são iniciadas A partir da filosofia cristã A partir do pensamento cristão Pessoas, grupos Que mudaram o mundo Não com guerra Mas mudaram com o pensamento Quantos pensadores Que são mundialmente conhecidos Que são falados Que são cristãos E que mudaram o mundo E que interferiram Na transição das sociedades Nas mudanças sociais Através de pensamentos Que nasceram na Bíblia Então nós precisamos entender hoje Transforme-se hoje Tantas coisas sobre o dinheiro Mas uma coisa que me chamou a atenção Nessa palavra E que me dá assim A alegria É que quando Deus chama o Eliakim Ele não chama o Eliakim Para reter Ele chama para dar Olha o que foi que ele falou aqui Olha que coisa poderosa Olha Ele será como pai Ele será como pai Para os moradores Para os moradores de Jerusalém Para a casa de Judá Jerusalém É o lugar que Deus nos colocou Você será como pai Você será como provedor Você será como provedor Você vai prover Calar Calar a fome das pessoas Você vai Tapar a nudez das pessoas Deus vai te dar Para dar Porque ele nos chamou Para isso Ele nos chamou Para prover para outros O Eliakim É o que é levantado Para ser a resposta Então Se você hoje não tem nada Você vai falar com o Senhor Você vai buscar De Deus alternativas Mas E cria Nessa palavra profética Cria nesse tempo de Eliakim Cria nesse movimento Se você está em casa Você também tem como dar Sua oferta Você pode cooperar Com a televisão Você pode ser Um semeador Do reino de Deus Nessa terra Você pode procurar A sua própria igreja Agora Faça algo consciente Porque Em tempo algum A gente pode falar De dinheiro Quando a gente fala de Deus Deus é muito maior Do que dinheiro Deus é muito maior Do que qualquer vil metal Nós não estamos falando De riqueza Nós não estamos falando De prosperidade Tem muitas pessoas ricas Que a única coisa que elas têm Elas não têm paz Elas não têm alegria Elas não têm amor Elas não conseguem Doar nada Para ninguém A não ser que Alguém fique sabendo Então eu vou fazer Uma filantropia E eu vou pôr uma foto No outdoor E todo mundo vai saber Que fui eu que fiz isso Mas aquele amor verdadeiro De você entregar De você cuidar do outro De você prover para o outro Ele pode ser Alguém que está dentro Da nossa casa até As vezes a gente vê Pais que passam a depender Dos filhos A gente vê filhos Que já eram para ser independentes E ainda dependem Dos pais E tudo é o amor Tudo é a maneira Como eu amo Como eu vejo Porque as vezes Você pode até ter uma provisão Na tua vida Mas uma provisão Que vem misturada A essa arrogância de Sébina Vem misturada Eu te dei Eu fiz Eu paguei E Deus não está nisso Deus está numa fonte de vida Ele aqui Ele não tem pena De dar Porque ele sabe Que nunca vai acabar Ele é dependente Do todo poderoso O dono do ouro O dono da prata Ele é dependente Daquele que tem para dar Nunca pediu emprestado a ninguém Deus já passou alguma falta Alguém já escutou Falar de uma crise espiritual Não, não Deus não tem para dar Deus não pode curar Deus não pode fazer Nós nunca ouvimos isso Toda vez que nós escutamos Alguém falar de Jesus A gente escuta falar Dos milagres da abundância Ele transforma Água em vinho Ele multiplica Pães e peixes Ele cura Ele dá ordem Para os demônios Largarem alguém Que está no outro lado Da cidade Então tudo que a gente escuta Falar de Jesus É uma provisão E uma provisão Que se multiplica E aqueles que se aproximam dele Passam a fazer uso disso Então ele aqui É pai dos moradores De Jerusalém Jerusalém É a sua terra Jerusalém É o lugar que você está Judá É a sua família Aqui é uma parábola É uma palavra Que ela é transcrita Numa época Então eu preciso Trazer isso Para o meu tempo Onde é minha Jerusalém? Meu Jerusalém é meu bairro É meu lugar que eu moro Eu fui chamada Para ser pai Mãe dessas pessoas Eu tenho que prover Eu tenho que dar respostas Eu tenho que ser resposta Para a minha sociedade Eu tenho que ser resposta Para a minha comunidade Resposta Para a minha família Eu tenho que abençoar as pessoas Eu não vim no mundo Para tirar nada de ninguém Nós viemos aqui Para frutificar E dar frutos bons Se eu estou dentro de uma empresa Eu tenho que significar O crescimento Eu tenho que ser um índice positivo As pessoas precisam olhar para mim E dizer Olha, depois que Patrícia chegou aqui Esse lugar mudou Depois que ela botou o pé aqui Esse lugar prosperou Depois que ela colocou a mão aqui Esse lugar mudou Olha, Deus mudou esse lugar Quando o fulano chegou E as vezes a gente escuta o contrário A gente escuta as pessoas dizerem Nossa, o fulano quando chegou aqui Destruiu tudo Nós não queremos essa unção sobre nós Nós queremos a unção de Eliakim Nós queremos ser dependentes de Deus Prosperar na dependência do Senhor E fazer outros prosperarem através Da dependência de nós Porque nós sabemos que muitos dependem de nós Dependem da nossa alegria Dependem da nossa força Dependem da nossa vontade de viver Quantos não dependem de uma palavra que você dá Você muda a vida do outro por causa de uma palavra Então você vai ofertar hoje E você vai ofertar como um Eliakim Na certeza absoluta Que essa palavra de se cumprir sobre a sua vida Amém? Então se você quer ser um Eliakim Você tem que caminhar com Deus Você que está em casa E procurar Está próximo do Senhor Porque se a gente estiver longe Nós não vamos desenvolver Aquilo que Deus tem para nós Então nós precisamos nos tornar o Eliakim O ato da oferta é simbônico Você não pode nunca achar que Você está fazendo algo para Deus Muito pelo contrário Deus já fez todas as coisas para nós Mas nós precisamos simbolizar Até os índios quando eles vão fazer qualquer manifestação religiosa Eles levam as oferendas O candomblé faz a mesma coisa Os cristãos da era passada Do tempo antigo Eles iam com sacrifícios de animais Então hoje nós enquanto igreja Nós sacrificamos o metal desse tempo Nós sacrificamos o metal dessa hora Nós sacrificamos o metal desse tempo Que é o dinheiro Então quando a gente fala em dinheiro É muito difícil a gente falar em dinheiro Mas essa palavra de Eliakim Se tornar um Eliakim Aquele que confia plenamente em Deus Então eu vou orar agora profeticamente Sobre essa unção de Eliakim Então se você tem interesse no seu coração De servir a Deus de verdade De confiar em Deus de verdade De saber que o Senhor tem algo para a tua vida E que tudo o que aconteceu até agora foi propósito Mas que da agora em diante Você não vai mais viver a mercê Você vai se tornar como Eliakim Você vai dizer no teu coração Senhor eu quero ser um Eliakim Senhor faz de mim um Eliakim Eu quero confiar plenamente no Senhor Senhor eu fui chamado para ser pai Provedor Eu quero ter para dar Não pedir pai Pode confiar em mim Coloca na minha mão que eu vou prover outras pessoas Coloca na minha mão que eu vou ajudar os mais fracos Coloca na minha mão Senhor Que eu vou capacitar pessoas Eu quero ser um Eliakim Senhor Eu quero depender plenamente de ti hoje Deus Eu quero confiar somente em ti Antes que Deus faça com você o que fez com Sérpina Porque possa ser que você esteja justamente no lugar do arrogante Possa ser que você esteja justamente no lugar do prepotente Possa ser que você já tenha até construído a tua sepultura Em cima do monte alto E de daqui eu não saio nunca mais Mas o Senhor hoje está te dando uma chance de se arrepender De dizer olha Senhor eu me arrependo pai Eu sei que eu não sou nada Senhor Eu sei que sem a tua mão eu não vivo nem mais um segundo pai Senhor eu me arrependo de achar que eu posso todas as coisas Sem o Senhor pai Tua palavra diz que tu és a videira Sem ti ninguém pode fazer nada Mas aquele que permanece no Senhor permanece para todos sempre Porque nós somos o ramo e tu é a videira Então aproveita esse tempo Para você se arrepender Para você pedir para o Senhor perdão Por todas as vezes que você se comportou como Sérpina Todas as vezes que você achou que você resolveria todos os problemas Pede a Deus perdão nessa hora Não precisa olhar para mim Olhar para as pessoas que estão do seu lado Porque a palavra do Senhor diz que Ele sonda corações e mentes Ele sabe se eu e se você nos comportamos como Sérpina E é bem provável que a gente tenha feito isso em vários momentos da nossa vida Porque a gente costuma confundir autoconfiança com autossuficiência Uma pessoa autoconfiante Deus ama Porque ela confia no que ela está fazendo Ela confia que Deus é com ela Ela confia que ela vai conquistar Agora uma pessoa autossuficiente Ela se afasta do Senhor Porque ela acha que ela sozinha vai conseguir alguma coisa Então se em algum momento da sua vida você foi autossuficiente Pede perdão ao Senhor agora Eu aproveito para pedir perdão a Deus Por todos os momentos da minha vida Que eu achei que eu era alguma coisa Que eu ia conseguir alguma coisa Porque eu não quero ser como Sérpina nunca Mas eu quero ser um Eliakim Eu quero ser alguém dependente de Deus Alguém que depende do Senhor em tudo e para tudo Mesmo tendo milhares de pessoas dependendo de mim Eu quero depender do Senhor Porque dele e por ele são todas as coisas Eu quero ser um Eliakim 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 Obrigado.